Bengvir e Smotrich ameaçam derrubar Netanyahu por negociar trégua. Quem são? Ministro das Finanças de Israel, Smotrich, e o ministro da Segurança Interna, Itamar Bengvir. Eles ameaçaram derrubar Netanyahu se Netanyahu vier a apoiar esse acordo de cessar fogo com o Hamas. São dois dos ministros, inclusive, mais extremistas do governo Netanyahu, professor. Sim. Bom, aqui é a parte mais longa, vai ser da nossa análise, porque tem informações que nós temos que trazer. Bom, a primeira manchete é o seguinte. O Netanyahu mandou aquele assessor ontem dar uma entrevista dizendo que vê com bons olhos. Hoje ele já voltou atrás. Ele está dizendo que as manchetes estão assim. Então, aquele otimismo inicial esvaiu-se. Bom, aí ninguém menos que o próprio Joseph Biden, Joe Biden, deu a seguinte declaração, entre aspas, Netanyahu está prolongando esta guerra por razões políticas. Isto é um choque frontal entre eles. Biden faz uma proposta surpreendente e eu fiz um programa de uma hora no meu canal. A minha análise é a seguinte. Não sei se eu falei isso antes, mas a questão palestina está pesando na eleição. Então, ele precisava apresentar uma proposta. E a proposta é boa. Não detalha prazos, não detalha números da troca. Mas isso fica para... O importante é parar de atirar um no outro. Ponto. Que é isso que o Ramaz exige e o Ramaz aceitou a proposta na hora que ela foi apresentada. Netanyahu mandou o assessor dizendo, ah, tá, ela não atende as nossas. Agora, a pressão dos familiares, hoje mesmo, agora, está na primeira página do jornal Haaretz, dos 136 que eles chamam de reféns, prisioneiros de guerra, é possível que um terço já esteja morto. Morto, matados, morto de morte, matada pelo exército israelense. Aí é a coisa. Como a guerra não para, eles atiram a esmo em todo lugar, e não tem onde se esconder muita coisa lá, então eles estão matando reféns. Então, urge que a guerra pare, não só por a questão humanitária dos palestinos, mas eles estão preocupados porque estão matando os deles. Bom, essa é a informação mais importante. Agora, esse que está falando aí, limpeza étnica, sim, é o pior, ele é ministro, acho que é um ministro importante, mas não é um ministro do interior, não. O interior era Itamar, bem de ver. Eu tenho falado aqui que o Netanyahu fez aliança com dois partidos, que lhe dá 67. Primeiro, esclarecer, eu fui no Kinesse agora lá em Israel, é o portal do próprio parlamento, é 64. Então, tem três a menos, mas é três a mais do que a maioria. 61 governa, ele tem 64. Mas esses, como ele tem só 32, os outros 32 votos não vêm de dois partidos apenas, como eu tinha noticiado, que é o partido Tchás e é o partido Judeus Unidos pela Torá, que são mais à direita que eles, são religiosos fundamentalistas, mas eles têm só 18. E estes dois partidos disseram sim para o acordo. Portanto, 32 do Netanyahu mais estes 18 dá 50. Ah, o perigo mora nos outros dois partidos. Portanto, ele tem quatro na coligação, que é o partido do poder judeu, desse Itamar Bengvir, e o partido do sionismo religioso, que é desse que está falando, que é o Bezazel Simotrich. E esse é aquele que vai jogar bomba atômica em Gaza, é para matar todos eles, etc. Estes dois juntos têm os 14, que dá os 64. Então, estes não aceitam o acordo, e aí a ameaça é clara. Se fizer aceitar esse acordo, nós saímos da coligação, o governo vai fazer as eleições, eu vou ficar muito feliz com essa situação. pesquisa de opinião feito com os eleitores de Israel por uma televisão que tem lá um convênio com o Instituto, que é o que mais acerta. Então, pesquisa confiável. Já chega a 40% dos eleitores ou da população a favor do acordo. 27% ainda estão contra, mas é uma minoria expressiva, e 33% estão indecisos. Tem aí outras informações, mas vamos pegar mais uma notícia importante de última hora. É isso, sobre o Palestino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL